O item 8, processo 48.500.673.2012.05. Recurso administrativo interposto pela Rio Branco Transmissora de Energia S.A. em face do AI 63 de 2013 da S.F.E. que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização que tratou da verificação do estágio atual das obras constantes do contrato de concessão nº 22 de 2009. Diretor relator, doutor André Pertoni. A Rio Branco Transmissora de Energia, Doravante e RBTE, firmou o contrato de concessão de serviço público de transmissão nº 22 de 19 de novembro de 2009, pelo qual foi autorizado a implantar e explorar a linha de transmissão Porto Velho Abunã-Rio Branco em 230 KV. Circuito simples. O processo para entrar em operação comercial da linha era de até 24 meses, contado da assinatura do contrato, portanto até 19 de novembro de 2011. E mediante o alto de infração 63, lavado em 2013, a S.F.E., Superintendência de Fiscalização da ANEL aplicou à concessionária RBTE multa de R$ 76.074,57 e a penalidade foi aplicada pela constatação do seguinte, não atendeu o prazo de 19 de novembro de 2011 para entrar em operação comercial da linha de transmissão, descumpria a determinação de envio por meio de arquivos XML carregados no CIGET até o dia 10 de cada mês de atualização das informações reais do empreendimento e por inexistência de documentos CCI e acordo operacional ou qualquer outro ato que disciplina a operação e a manutenção do banco de capacitadores instalados na situação Rio Branco. As infrações, então, elas foram assim tipificadas na resolução 63. Conformidade 1, no artigo 6º, inciso 12º, o descumprimento da determinação D1, artigo 7º, multa do grupo 4, inciso 16º, e uma não conformidade N6, artigo 6º, grupo 3, inciso 14º. E a tabela apresenta o resumo, então, dessas não conformidades. Inconformada com a concessionária, protocolo recurso administrativo, quanto ao autofração, o qual foi mantido em juízo de reconsideração pela SFE. Em 12 de... 18 de novembro, mediante sorteio público, fui... definido como o relator do processo. A Procuradoria-Geral da ANEL, em estado a se manifestar, se fez pelo parecer 36 de 3 de fevereiro, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 36 de 2014, e opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso em relação à não conformidade N1, mantendo-se no mais em colo, meio alto em infração B1-2013. O ato, ele é tempestivo, quanto ao mérito... Então, já abordei aqui os pontos em análise. Então, no que diz respeito à não conformidade N1, é incontroverso o não cumprimento do cronograma. Com efeito, a recorrente não negou o atraso da entrada em operação, sustentou, todavia, a existência de causas excludentes de responsabilidade, que seria atraso do órgão ambiental no licenciamento. Verifica-se que a Procuradoria se manifestou favoravelmente ao reconhecimento da excludente de responsabilidade pleiteada pela recorrente. Sustentou o entendimento com base na presunção de que não houve procrastinação da recorrente em cumprir o cronograma, já vista supostas e retiradas solicitações apresentadas ao órgão ambiental. Destaca-se, porém, que se alterou a jurisprudência desse colegiado, quanto à extensão e a profundidade de serem pregadas no que diz respeito à excludente de responsabilidade. E, por ocasião do voto em tela, a diretoria colegiada passou a entender que não bastava apenas presumir o nexo, e sim, deveria ser comprovado pelos agentes setoriais e verificado pela agência. E verifica-se dos autos que a recorrente não comprovou sua diligência na obtenção do licenciamento ambiental, tampouco demonstrou a demora do órgão ambiental na emissão do licenciamento. Não indicou os prazos fixados na legislação para a emissão das licenças, nem apresentou cópia do processo administrativo ambiental, o que dificulta, se não impossibilita, a verificação do alegado comportamento diligente do suposto atraso do poder público. Verifica-se dos autos, entretanto, que entre a assinatura do contrato de concessão, 19 de novembro de 2009 e 21 de fevereiro de 2011, intervalo de um ano, três meses e dois dias, ou 459 dias, a recorrente limitou-se a solicitar ao IBAMA a abertura de processo administrativo, a alegação não comprovada e a debater ajustes supostamente necessários ao termo de referência emitido pelo órgão ambiental. Com efeito, somente em 21 de fevereiro de 2011, quando passado 15 meses do prazo de 24, fixado o contrato de concessão, a recorrente apresentou o IBAMA, fato, aliás, somente alegado, mas não comprovado, o relatório ambiental simplificado. Consequentemente, em 6 de junho de 2011, a licença prévia foi emitida, nº 407-2011. Observa-se a alegação, igualmente não comprovada, de que, em 27 de junho, a recorrente submeteu ao IBAMA o projeto ambiental. Assim, em 25 de agosto, a licença de instalação 817 foi emitida. Deve-se, pois, dar conhecimento ao colegiado do conteúdo normativo constante do CONAMA nº 279, que institui procedimento simplificado para licenciamento ambiental. O artigo 3 dispõe que, ao requerer a licença, o órgão ambiental compete na forma da resolução, o empreendedor apresentará o relatório ambiental. E aqui eu trago as disposições do órgão ambiental. E nota-se que, no âmbito do procedimento simplificado, o requerimento da LI deve ser acompanhado do RAIS e da LP, do relatório detalhado dos programas ambientais. O prazo para a emissão de ambas licenças é de 60 dias contado do protocolo. No caso, conclui-se que, após a apresentação do RAIS, documento que deve integrar o requerimento de LP, o IBAMA emitiu a LP 105 dias, caracterizando, pois, atraso de 45 dias. E já, no caso da LI, foi emitida com 59 dias dentro do prazo fixado da norma. Assim, por considerar a linha de transmissão Porto Velho a Bunã-Rio Branco, entrou em operação comercial provisória em 3 de janeiro de 2013, com atraso de 411 dias em relação ao cronograma original, ainda que descontado o que poderia ser entendido de escudente, 45 dias de atraso do poder público, restariam ainda 366 dias de responsabilidade da recorrente, não descaracterizando sua defesa. Consoante apontado pela fiscalização, percebe-se que os atrasos provieram, então, da estratégia adotada pela recorrente no licenciamento ambiental, matéria relativa à gestão da concessionária. A não conformidade em nenhum, os senhores diretores, recomendo que seja mantida. E acerca da penalidade relativa ao descumprimento da determinação, a recorrente considerou injusta a aplicação da multa, pois regularizar a situação. Acrescentou que, do total de 22 arquivos exigíveis, apenas 8 foram enviados a destempo. E solicitou o cancelamento da multa ou a conversão em advertência. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, porque a correção da irregularidade não elide a infração. E quanto à N6, relativa ao descumprimento ou dever de manter adequadamente as instalações, destaca-se que a fiscalização constatou a operação, desde outubro de 2011, do banco de capacitores instalados na subestação Rio Branco, sem a existência de documento do contrato de compartilhamento de instalação, que disciplinasse a operação e a manutenção da instalação, bem como a inexistência de equipe técnica própria ou regularmente contratada para tanto. Então, a propósito, as dosimetrias também entendem e verificam-se que elas estão adequadas. E, nesse sentido, com o apoio dessa fundamentação e no que consta o processo 48.500.000.673.1205, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela RBTA e no mérito negar-lhe provimento para manter na íntegra a multa de R$ 76.074,57, é o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Voto com o relator. Votamos com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Rio Branco, transmissora de energia RBTA e no mérito negar-lhe provimento, para manter na íntegra a multa do valor de R$ 76.074,00, a serem acolhidas conforme a legislação vigente. Próximo. whether ouro-relator.